Eu, hein? E você? Ai, que coisa feia. Por que você anda assim, toda emperequetada? Com esse flu-flu no pescoço, esse arco todo escandaloso, parece até uma árvore de Natal. Ai, achei horrível esse seu jeito. Olá, meninas! E meninos também! Galerinha, hoje vocês vão assistir aqui mais um episódio da novelinha Era Uma Vez na Escola, Tipos de Alunos. Mas continuando o tema do bullying. É isso aí, galerinha. Lembrando que o bullying não é uma coisa legal. Respeite todos os seus amiguinhos, tá bom? Eu nunca sofri bullying. Que bom, né? Que bom. Que bom. Olha, galerinha, já deixe pra gente o seu like. Beijo com like. Beijo com like. Porque o like pra gente é muito importante. É isso aí. E se inscreva no nosso canal. Anny e eu. Ah, galerinha, olha só. E não se esqueçam de deixar aí nos comentários se você já sofreu bullying ou não. Ou se você conhece alguém que já sofreu bullying, tá bom? E clica no sininho pra receber todos os nossos vídeos novos. É isso aí. Assista! Vem comigo! Mas você é muito feia. Ai, menina, pra que tão da agressividade? Fica quieto aí, ô, seu cabelo de boi lambeu. Isso não pode fazer. Você tá ofendendo o meu amigo. Parece até uma mico, leão azulada. Você tá me ofendendo, tá? Isso é bullying que você tá fazendo comigo. Eu vou falar com a direção da escola que você tá fazendo isso comigo. Com licença, eu vou sentar aqui mesmo, do lado do cabelinho de boi lambeu. Ai, de quem é esse estojo? Que estojo mais feio? Cruzes? Nossa, cabelinho de boi lambeu, quanta banana. Até o seu apetite é de um boi, hein? Eu vou lá ver como é que é digitar, professor. Vou aproveitar e vou fazer meu lanchinho. Que cabelinho mais esquisito teu, hein? Você parece até uma calopsita. Ou será um calopsito? Eu não sei qual masculino de calopsita. Mas muito engraçado. Eu vou te chamar de calopsita. Ô, professor, quem é essa garota, professor? Ah, o João Pedro Figueiredo. Ela é Felícia, é uma aluna nova. Dê boas-vindas aí pra ela. Ela me chamou de calopsita. Foi só uma brincadeira, professor. Ô, Felícia, isso já tá passando dos limites, Felícia. Você tá ofendendo seus colegas, Felícia. Isso não é certo. Se eles não gostam da brincadeira, você não tem que continuar. Professor, tá faltando um minutinho pra hora do recreio. Eu já vou indo pro recreio, tá? Com licença. Oi, menina, você é nova aqui? Sou. Por quê? Nada não. Só queria saber. Então, seja bem-vinda. Eu, hein? E você? Ai, que coisa feia. Por que você anda assim, toda emperequetada? Com esse flu-flu no pescoço? Esse arco todo escandaloso. Parece até uma árvore de Natal. Ai, achei horrível esse seu jeito. Menina, por que você tá me ofendendo? Eu não fiz nada pra você. O que eu achei horrível e brega. Esse seu flu-flu no pescoço. Esse seu arco horroroso. Eu vou te chamar aqui na escola de árvore de Natal. Toda enfeitada. O meu nome não é árvore de Natal. Meu nome é Patrici. Eu vou esperar minha irmã em outro lugar. Tchau, honey. Tchau, honey. Essa é boa. Ai, que dia lindo. Ai, eu não vejo a hora de ir pra sala de aula. Eu quero aprender muito hoje. Ai, eu ainda quero chegar em casa e ler três livros. Ai, deixa eu ir pra ali. E olha quem vem ali. Ah, aquele ali deve ser o nerdzinho da escola. E olha lá, ó. Tem quatro olhos ele. Não deve nem enxergar direito. Ah, já sei o que eu vou fazer. Ele deve passar por aqui mesmo. Mas o que que é isso, menina? Quatro olhos, quatro olhos. Vou chamar você aqui na escola de quatro olhos. Isso é que dá não enxergar direito, tá vendo? Não viu meu pé, tropeçou e caiu. Você botou o pé na frente pra eu cair, menina. Ah, você que não enxerga direito. Por isso o Kiki tem quatro olhos. Quatro olhos. Menina, isso é bullying, menina. Isso é bullying. Você sabe o que que é bullying? Bullying é um termo utilizado pra descrever situações de violência física ou psicológica, menina. Você é quatro olhos mesmo. E eu vou continuar te chamando de quatro olhos, tá bom? Ai, eu tava aqui indo pra aula. Pra agora, pra aula lá, pra aprender mais. E você botou o pé na frente pra eu cair. Aliás, menina, por que que você não tá indo pra sala de aula? Por que que você tá aqui? Não te interessa, quatro olhos? Não te interessa. Eu vou pra sala de aula a hora que eu quiser, tá bom? Ai, menina, você é muito ignorante. Deixa eu sair daqui e ir pra aula. Quatro olhos. O nerdzinho da escola. E mais uma ali, ó. E aquela ali tá chorando. Chorando sozinha. Ah, aquela ali deve ser a chorona da escola. Deixa eu ir lá fazer ela chorar mais um pouquinho. Um like, eu quero ver. E clica aí pra se inscrever. Não perca o próximo episódio.